Atenção! 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 Tem um impostor entre nós porque alguém... Agostado na luta... Quem impostou? Quem impostou? Fica quieto, Red! Tá bom! Tem um impostor entre nós porque alguém gosta do Puppet! E quem será o impostor? Quem? Quem gosta do Puppet? Quem? Então é... Você? É você mesmo! Não Isso é que veremos Então vamos ver logo O Puppet novo Ah, eu sei Eu sei quem postou Bluey Você sabe quem é assim? Ele Peguei Ele aí me postou Pega Me desculpe I believe I can fly I believe I can dirty fly Você conseguiu adivinhar Quem é o próximo impostor? É Parece que eu vou Porque eu não sou impostor Ok, então vai você Ele aí me postou também Mentira Ele não se impostou nada Ele já impostou também? Pega Agora eram dois impostores Quantos impostores sobraram? Quer dizer, tripulantes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Ei, onze sou eu Cara Você tá bem? Eu tô bem Me jogaram fora Hum 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 Hum